Boa noite 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 Por que morreu, reina tua? Eu não lhe devo a morte, já é porque morreu, é inatural, lhe devo, malha minha, Ai, porque morreu, é onde eu vou chegar, conecta o cabeça milha, Não lhe devo a morte, já é porque morreu, é onde eu vou chegar, conecta o cabeça milha, Amém. Amém. Amém.